Hoje, dia 29 de outubro, é o dia mundial de combate ao acidente vascular cerebral. Só aqui no estado, são cerca de 15 mil casos por ano e cerca de 3 mil acabam levando à morte. Para marcar essa data e alertar para prevenção ao AVC, tem uma série de atividades de graça aqui em Porto Alegre. Quem tem as informações para a gente, conversa conosco ao vivo, é o repórter Josmar Leite. Bom dia, Josmar. Bom dia, Simone. Bom dia, Daniela. Bom dia, Rio Grande. A gente está aqui no Hospital Mãe de Deus, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E aqui vai acontecer uma palestra gratuita à população a partir das 11 horas da manhã, justamente sobre o AVC. E quem participar vai poder fazer uma série de exames justamente para prevenir e identificar os sintomas da doença. Alguns deles, por exemplo, a medição da circunferência abdominal. É um nome pomposo para saber realmente o tamanho da barriga. Isso é muito importante. Também a gente pode fazer medição de colesterol, pressão arterial e também da gordura acumulada no corpo. São todos fatores de risco que precisam ser identificados. Também as pessoas vão receber dicas sobre dietas, exercícios físicos e outros fatores de prevenção. E também descobrir quais são os estágios do acidente vascular cerebral, desde os primeiros sintomas até os estágios mais avançados. Portanto, aqui no Hospital Mãe de Deus, a partir das 11 horas da manhã, a entrada pela Avenida José de Alencar fica mais fácil. Mas não é a única atividade, não. A partir das 10 horas da manhã, no Largo, Glênio Pérez também vai acontecer uma série de exames gratuitos para a população passar pelo centro de Porto Alegre. Das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Portanto, são muitas oportunidades.